Fala líder, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, vamos responder uma única pergunta, porque essa pergunta tem um peso tão grande, tão grande, foi feita justamente por um líder 360 e eu acredito que vai contribuir muito com você. Antes de eu responder essa pergunta, imagina o seguinte cenário, você como um líder 360, você delega, você passa a informação, você faz a checagem, ela diz a checagem, faz entendimento, ou seja, está tudo ordenado. Mas ao passar do tempo, existe um crescimento da relação e você começa a estar mais próximo e se tornar até um tanto amigo dessa pessoa e alguns comportamentos dessa pessoa te incomodam e você não sabe o que fazer. Já conheceu situações assim? Conhece pessoas que passam por isso? A pergunta que foi feita pra mim hoje de manhã, eu já deleguei, eu já chequei, eu já passei pelo processo de smart, eu já usei as ferramentas do 6W, eu já fiz tudo que era possível de técnicas e eu não sei mais o que fazer. Eu estou preocupado com a pessoa. O interessante é que a pessoa que me perguntou isso, como fazer isso, eu faço, faço, faço e não tenho reconhecimento e do outro lado a pessoa pensa que eu estou fazendo pouco e todas as ferramentas foram usadas. Você pode usar qualquer ferramenta de coaching, pode pegar a ferramenta do 6W, você pode pegar uma ferramenta de gestão do tempo, você pode pegar o smart, você pode fazer follow up com essa pessoa, você pode acompanhar ela de tempos em tempos. Se você não for 200% transparente, autêntico, verdadeiro, a técnica por si só não resolve. A técnica sozinha, aplicada, pode ser usada e aplicada da forma perfeita. Se você não for autêntico e verdadeiramente influenciador, interessado, desenvolvedor, multiplicador, a outra pessoa não vai entrar em ação. Eu venho falando em todos os vídeos ultimamente, você líder 360 tem a responsabilidade de desenvolver o seu gestor, de desenvolver quem está acima de você. Qual foi a dica que eu dei para esse líder 360? Foi só uma dica. Se o seu gestor não está implementando prazos nas coisas e ele não está fazendo follow up com você, e ele não está vendo o quão volumoso está o seu trabalho, é porque você não está apresentando. É porque você não está solicitando prazo, é porque você não está sendo visto. O que fazer nessa história toda é exatamente quando o seu líder, quando o seu gestor chegar pra você, líder 360, e falar assim, olha, para agora exatamente isso aqui. A sua resposta precisa ser assim, já realizei 70% dessa solicitação. Essa demanda que você me trouxe emergencial é mais importante do que essa? Quanto de prazo eu tenho pra te entregar essa que você me trouxe por último? Quando você começa a fazer isso, você começa a desenvolver o seu gestor. Uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui, ontem nós tivemos uma convenção muito boa com todos os líderes do Brasil, e nós conseguimos chegar a uma pergunta, e o poder de uma pergunta faz as pessoas entrarem nos eixos, nos trilhos, e poder filtrar os comportamentos, filtrar as ações, e conseguir minimizar os problemas. Nós chegamos a uma pergunta muito poderosa ontem, eu quero compartilhar com vocês aqui o poder de uma pergunta. Em 2014, nós fizemos uma convenção de uma empresa chamada Light Sweet, produtora do adoçante magro, e a visão que foi escrita nessa época pra Light Sweet foi a seguinte, ser até 2020 a empresa que produz os produtos mais saborosos da linha Light Diet. Olha que magnífico é o poder de uma visão. E quando você transforma ela numa pergunta, quando a pessoa traz, olha, nós vamos baratear o custo do produto X, você pode usar a pergunta, usa a visão transformada numa pergunta. Baratear o custo desse produto vai nos fazer ser, em 2020, a empresa com os produtos mais saborosos da linha Light Diet? A pessoa quando ela começa a usar dessa pergunta, ela pega o poder da visão escrita, transformada numa pergunta, ela consegue filtrar as ações, ela demanda energia naquilo que é verdadeiramente importante. Na empresa que nós fizemos a convenção ontem, chegamos a uma pergunta de ser líder de mercado. Pergunta foi a seguinte, executar essa ação, ter esse comportamento, nos fará em 2018 detentora de 20% do mercado brasileiro? Caramba, isso é muito legal porque serve para a área comercial, serve para a área de desenvolvimento, área de logística, área de construção, qualquer área da empresa, ela vai voltar para essa pergunta todas as vezes que ela tiver uma dúvida. Fazer A ou fazer B nos colocará com 20% do mercado brasileiro? Se essa pergunta for feita e bem respondida, você vai saber qual é a ação certa. Obrigado líder por você estar me acompanhando. Hoje nós respondemos perguntas, todas as sextas-feiras eu respondo perguntas. Eu gostaria que você deixasse o seu curtir aqui nesse vídeo. Se você quiser mais conteúdo, tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo. Ou também na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode mandar por e-mail a sua pergunta para ficar sigilosa e eu vou responder aqui todas as sextas-feiras. Muito obrigado por estar me acompanhando. Se inscreve aqui no canal do YouTube, compartilha com seus amigos líderes 360 e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.